E aí, amigos do YouTube TV A Bola Rolou, meu nome é Eri Lima, a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa Resenha A Bola Rolou, hoje o meu convidado é o professor Igor Moraes, campeão suma do grosso em sub-18 pela equipe do Esparta, edição da Federação de Pitbull do Salão de Mato do Sul, realizada ano passado lá em Rio Verde, mês de dezembro, já ali no final do ano, essa gravação do Igor de Corumbá, de Cochim, a gente fazendo essa gravação, você acompanhando aqui no YouTube TV A Bola Rolou, no Facebook A Bola Rolou. Então, Igor, começando a nossa entrevista, quero que você se apresentasse. E aí, Eli, tranquilão, de boa, é uma honra estar aqui com você nesse momento, fazer essa parceria, essa entrevista, falando um pouquinho da nossa história aqui, falando um pouquinho de nós aqui de Corumbá, é uma honra. Me chamo Igor Moraes, tenho 25 anos, completo 26 agora, dia 2 de maio, e nasci de criado em Corumbá, pratico esporte de desde pequeno, minha vida era entre luta e futsal, futebol, né? Eu tentava equilibrar as duas coisas. E treinava no Corumbá, treinava com o professor Gudi, e lá eu fiquei um bom tempo, um bom tempo, como goleiro, era goleiro, e aos meus 15 anos ele me fez um convite, ele me fez um convite da hora de ajudar ele lá, ele tava sem auxiliar, e falou assim, me ajuda aqui, você não precisa pagar mensalidade, ao contrário, eu vou te dar um auxílio, você me ajuda, eu te ensino o que eu sei, e você me auxilia nos treinos. E vou falar pra você, nunca pensei em ser professor de educação física, eu era muito bom em matemática na escola, eu pensava em ser professor de matemática, ou trabalhar na área de matemática, contábil, administração. Mas, ali com 15 anos, auxiliando, coisa simples, que eu pensei que era bobeira ali, só pra ajudar, que eu sempre quis ajudar, começou a nascer algo, algo especial no meu coração. E ali surgiu a sementezinha ali do futsal, de querer ser treinador, que mais pra frente foi aparecer. Com os meus 18 eu saí da minha cidade pra tentar cursar fora, mas não tinha nem de ficar um semestre, porque eu vi que não era aquilo que eu queria, não era muito legal, de ajudar, auxiliar um professor no Curumbaense, onde tudo começou a voltar, então eu aceitei auxiliar, logo em seguida tomei a frente da escolinha pra ele, porque ele também já tinha outra escolinha em uma escola particular. E ali, com 20 anos, começou... 20 anos, não, desculpe. Com 19 pra 20 anos, já começou a trabalhar ali. E nasceu... Aí o professor comentou comigo, ah, por que você não se torna... Você não faz faculdade? Você não faz faculdade particular à noite, uma vez por semana, e vai fazendo pra ver o que dá. E ele tentando empurrar, né? Falei assim, ah, já dá, toma aí, vamos lá. E assim eu comecei. Comecei na faculdade particular, com os 20 anos, e do Curumbaense fui pra um colégio particular, de um colégio particular, já saí pro outro, e comecei. Aí, aí, fui lá pingando em várias escolas ali, com vários outros professores amigos meus, fazendo estágio, aprendendo, um pouco com cada um. Em 2000 e... Se não me falo a memória, em 2016, é, em 2016, foi quando eu saí do último colégio, último estágio, e... E me vi sem escola pra atuar. Sem escola pra atuar. Quando um amigo meu, o professor Sabiá, falou assim, é... Colégio Castro Brasil tá sempre treinador. Não tem trabalho de futsal lá. E eu falei assim, oh, que legal. E naquela conversa, ele ia ter treino de campo, tinha uns alunos do Castro. Ele me apresentou pros alunos, os alunos gostaram, nós trocamos uma ideia, e... Uma semana depois, fui lá, conversei com a direção, e levei o papel da faculdade, porque ainda eu tava fazendo faculdade. E apresentei, porque eu cursava faculdade, que queria fazer o estágio lá. E assim, eles aceitaram, fui fazer o estágio, e... No primeiro estágio, já apresentei a ideia de fazer um treinamento, pra estar participando de competições da Copa de Juventude, locais, pequeno, porque já não tava mais ativado ali, o trabalho de esporte. E ali eu comecei com os alunos da escola. Trouxe o fundamento, trouxe o início do futsal, todo o fundamento do futsal, naquele momento. E eu vi que ali tava ganhando corpo, tava começando a aparecer alunos de outras escolas. Então, foi quando... Eu tive um estralo, e falei assim, pô, aqui no bairro não tem nada, não é amparado pela prefeitura, nenhum projeto aqui tem. Então, por que não montar um projeto? Então, em 2016, pra 2017, eu montei um projeto, e dei início à minha carreira, como treinador solo agora. Porque até então eu tava auxiliando, era auxiliar de vários outros treinos da cidade, pude aprender muito com eles, ainda sou grato. Então, falo pra você, 15 anos, nasceu a semente no meu coração, coisa besta, auxiliando, treinando goleiro ali, ele me ensinou a treinar goleiro, e tive que ir embora, pra ver se era mesmo contábil, acho que eu queria fazer, dizia que não era, e quando voltei, já voltei já... Bom filho da casa torna, já voltei já pro Curum Bahia, auxiliando e depois assumindo. Então, tipo assim, quando eu era mais novo, eu tinha sonho, e não sonhava isso. Pra você ver como que Deus é, né? Tem certinho, pronto, certinho pra nós, e depor algo. Mesmo eu não sabendo no início, que seria isso hoje que eu ia fazer. Então, tipo assim, essa é uma pequena abreviação da minha história, como surgiu o futsal na minha vida. Beleza. E vamos aqui contar sobre o título do ano passado, no final de 2020. Lembrando que a gente grava na sexta-feira, dia 23, desde abril, a gente gravaria na quinta, dia 22, mas alguns problemas técnicos aí acabaram impedindo aí que a gente terminasse. E o Igor, naquela oportunidade, contou desde o início o projeto, né? Mas enfim, foi isso ali, o meio e a consagração, com o título do Sumato Brossense lá em Rio Verde. Sim, sim, vamos lá. Para falar do título, temos que falar do projeto, né? Que começou em 2016 ali, como eu estava falando anteriormente. Do projeto ali da escola, saí para um projeto social, para o bairro, para a comunidade, atendendo todos os outros alunos. E ali eu comecei a participar de competições totais, 2017, 2018. E em 2019 eu tive a oportunidade de ir para o meu primeiro estadual, com uma base que eu formei em 2016. Formei uma base, no decorrer do ano foram entrando alunos para agregar. Em 2019 foi o meu primeiro estadual. E segunda competição, nível estado. Eu já tinha participado antes, da Copa do Interior. Não, eu tinha participado da Copa do Interior e conquistado terceiro lugar. Terceiro lugar na Copa do Interior, em 2019. Com todo o apoio do professor João Roberto. E eu falei, vamos embora para o estadual, né? Então pronto, participamos de um torneio que era só cidade do interior. Passamos em primeiro lugar aqui da UANA. Segunda fase aqui da UANA, passamos em primeiro lugar também. E na fase final, Camapuã. Ficamos em terceiro lugar no geral. Aí eu falei, estamos prontos para o estadual. Vamos lá pegar time de Campo Grande, pegar time de Dourado. Vamos lá, vamos bater frente a frente. E não foi o que eu achei esperável. Eu imaginei uma coisa e quando nós chegamos para o estadual, a equipe deixou muito a desejar. E acabou sendo um papelão, sendo desclassificado na primeira fase, em 2019. E em dezembro, o nosso amigo João Paulo de Rio Verde, ele fez um torneio lá em interestadual, convidando algumas instituições de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. E tive uma honra de poder ir lá e participar. E lá ter conquistado o terceiro lugar também. E aí foi um final de ano ali de reflexão. E para encerrar o ano ainda ia ter uma seletiva aqui. E com a base do time nosso, do projeto social, que quase todos eram da escola, nós conseguimos levar a seletiva do escolar aqui da nossa região. Para aí em 2020 estar representando o Corumbá nos Jogos Escolares Estaduais. Então, tipo assim, terminamos em 2019 legalzinho, bacana. Um projeto que começou a competir seriamente em 2018 e sair para fora em 2019, começamos legal. E vamos para 2020. Até brinquei ontem, na nossa conversa, que estava em Gozinho Flamengo, nada parava. Nada parava e brincavam, os guris brincavam. E veio a pandemia do nada, veio uma crise mundial. E nós já tínhamos começado o treinamento. Começamos cedo, começamos em janeiro. Foi a primeira equipe aqui começar. Treinamos em janeiro, treinamos em fevereiro. Em março veio o BAC, o BAC no mundo todo. Essa pandemia que ninguém sabia o que era no início. Ali nós paramos no primeiro momento até para prevenir, para saber o que era. E foram passando os meses. E foi sabendo mais da doença. E parou tudo na nossa região. Tanto aqui em Corumbá, como no estado, como no Brasil, no mundo. Parou tudo. E ficou aquela incógnita em 2020. Vai ter alguma coisa? Será que vai ter? E os alunos falaram, professor, treinador, e aí, como que é? Vai ter? Não vai ter? Vai ter alguma coisa? E eu, vamos esperar. Tudo tem seu tempo. E... Agosto, setembro. Em setembro, se eu não me engano, teve uma conversa, um boato que talvez haveria o estadual. Já ficamos ansiosos. Em setembro, acho que em outubro, concretizou isso. Saiu a Arquizinha em outubro. E foi que nas... E saiu a faixa etária, que repetiu de 2019. Eu, tipo assim, já estava... Já iniciei o início do ano com a outra faixa etária, porque todo ano muda, então já tinha começado com a outra. E quando veio o estadual, concretizando e trazendo a faixa etária, eu tive que puxar aqueles outros alunos que já tinham parado. E era a mesma equipe. Então, nós sentamos e conversamos. E falamos que não poderíamos deixar acontecer o que nós fizemos em 2019, no estadual, que foi para pracear. Não passou nem na primeira fase, por vacilo. Então, assim, nós começamos o treino. Se eu não me engano, foram 20 dias de preparo físico, de treino físico, porque até então não estava liberado ainda nenhuma quadra. Então, foram 20 dias de treino físico. Onde podia treinar preparação física, a gente ia. Treinamos atrás do ginásio, treinamos na rua, que é perto da escola ali, porque não podia treinar a escola. conseguir um campo society, um clube society, parceria, para ele ceder o espaço para a gente estar treinando ali a parte física. Então, foram 25 dias de treinamento físico, até então, para repor cinco, seis meses parado. Para repor aquilo ali. E quando nós conseguimos voltar o treinamento aqui com bola em quadra, já se faltava 20 dias, e então começamos a correria, treino com bola, preparo, tudo de novo. foi uma batalha aí, porque como todo mundo estava passando um ano atípico, dificuldade, e os parceiros que sempre abraçou, que sempre esteve conosco, também estavam com dificuldades. Então, tipo assim, perdemos muitas parcerias financeiramente, que ajudava a gente, investia na equipe para poder ir. Então, até nisso nós sentimos. e talvez poderia, por ser um ano político, de eleição, a prefeitura não poderia ajudar, não poderia ceder. Então, não tínhamos apoio da prefeitura, e corremos atrás de promoção, com todas as equipes que se preparam. Não só o futebol, não só o treino, mas também financeiramente, para arcar com as taxas, e com a alimentação. Então, nós se preparamos. E a dúvida era, vamos como para Rio Verde? É longe, foi quase 13 horas de viagem. Como, como? Então, um jeito viável e econômico, foi pegar duas vans. Então, nós viemos, como eu levei duas equipes daqui, foi o único time da região que ia levar duas equipes, sub-16 e sub-18. E acho que no Estadual, também teve poucas equipes que levaram duas categorias. E, como de duas vão, era um pouquinho mais econômico que um ônibus, e nós estávamos correndo atrás de dinheiro. Perdemos um patrocinador importante que era do uniforme e os guris desanimaram. Quando perdemos o uniforme e os guris desanimaram. E foi, foi numa, foi uma semana antes da viagem. E eu falei para eles que, pô, nós já estava correndo. Então, tipo assim, felizmente perdemos esse patrocínio, ele deu para trás com o uniforme. Não importava. Do jeito que, a blusa que tivesse, nós ia. o que a importância era que a gente está lá disputando. O professor Sabiá, que sempre me apoiou, sempre me fortaleceu, sempre esteve ajudando nós, emprestou jogos de uniforme. Falei, ó, pronto. E pronto, tomou. Vamos com o uniforme, emprestado para o professor Sabiá, vamos embora. no dia seguinte, graças a Deus, um amigo nosso, um professor, que não ia, ele, quando ele leva o time dele para alguns torneiros, ele não treinou, não mexeu com nada, esse ano, ele falou assim, ah, tenho contato de uma empresa de ônibus. Vai ser mais barato. Pode ir as suas duas equipes e pode você somar, a juntar com mais duas equipes. E ele ligou, tinha disponibilidade de um ônibus, e esse valor veio ser muito acessível e encaixar nosso caixa, porque nós estávamos indo atrás de dinheiro, além de treinar, para pagar as duas vãs. Então, acabou aparecendo um ônibus do nada, graças a Deus, para safar isso. Mas a história do ônibus ainda não acabou. Essa viagem tem muita história. Então, aí preparamos, vamos. No dia da viagem, o nosso ônibus, que ia com a gente, estragou lá em São Paulo um dia antes. Ia vim de São Paulo para cá, que ele tinha levado a turma, ia vir. Estragou. E nós íamos embarcar de manhã cedo, um dia antes. Nós íamos embarcar de manhã cedo para dormir na cidade e descansar. E estragou o ônibus. E à tarde, nada. Chegou a noite, nada do ônibus. E a empresa, ela dispõe nos outros ônibus. Falou assim, chegou o ônibus agora, estou lavando, abastecendo, e já vai vocês. E nós embarcamos à noite. Embarcamos sete horas da noite, pegamos uma turma, fomos na cidade vizinha, que é outra equipe que foi com a gente. Pegamos outra turma lá, também, outra equipe. E saindo daqui já à noite. É, de Ladário, do Wenceserciak. Que o professor dele não pôde ir. Então... Foi, né? Isso, isso, do atleta. O professor dele, infelizmente, aconteceu um problema do serviço dele, não podia ir. Então, eu fui para dar uma força. Ele tinha bastante atleta, já com 18 anos, que se responsabilizaram. E, na parte técnica referente ao futebol, ia dar um auxílio ali. E fomos buscar ele. Então, nós já saímos aqui à noite. Eu queria sair de dia para dormir em Rio Verde, porque ia ter jogo no primeiro dia, já cedo do Sub-16. E chegamos em Rio Verde, faltando 30 minutos para o primeiro jogo nosso. 30 minutos. Então, já fomos correndo já para a escola. Nós jogamos na escola, primeiro jogo do Sub-16. Deu tempo de entrar no vestiário, botar as grudadas para jogar uma água na cara e vestir uniforme. Vestir uniforme para jogo. Não era isso que nós planejamos, mas, infelizmente, aconteceu tudo com ônibus lá e só conseguimos vencer na cidade à noite para chegar bem cedo no Rio Verde já. Então, já chegamos na loucura lá no Sub-16. Já chegamos com o jogo. E o Sub-18 saiu até jogar no outro dia. Então, o Sub-18 ficou de inteiro descansando. E, graças a Deus, conseguimos cansado ainda vencer. Aí, eles puderam descansar, porque só no outro dia ia ter jogos. E, assim, começamos a nossa trajetória. O Sub-16 chegou até a semifinal. O Sub-16 chegou até a semifinal, perdendo para Rio Verde de 2x1. 2x1 na semifinal. E, Rio Verde sendo campeão, puxou nossa equipe para terceiro lugar. Então, o Sub-16 acabou ficando em terceiro lugar do estadual. E o Sub-18? O Sub-18 foi a chave com 5. 5 equipes. Se eu não me engano, a chave foi com 5, onde teve 4 jogos. 4 jogos, se eu não me engano. Chegamos de ganhar... Hã? Foi isso, né? Isso. São chaves de 5. Isso. Chegamos de ganhar os dois primeiros jogos. Eu estava, tipo assim, posso falar para você que eu fui para o estadual tranquilo com o Sub-18. Porque eu sabia que eles viram o que eles fizeram no ano anterior, em 2019, e que eles podiam dar mais. Então, eles já estavam com sangue nos olhos. E... E veio mais dois atletas para agregar a equipe, para somar da própria cidade. É que em 2019 não pôde viajar por causa de escola e em 2020 foram com a gente. Então, eles chegaram tranquilos e eu cheguei tranquilo. Eu queria mesmo brigar com o Sub-16. Foi um projeto que eu montamos de última hora. Juntamos a base que eu treino para subir para o Sub-18. Não, eu montava a base do Sub-16. e eu, tipo assim, fui na sede de brigar com o Sub-16. Mas, para o primeiro ano de trabalho com o Sub-16, eu creio que está de parabéns no terceiro lugar. E o Sub-18 nós fomos para o choque. Ganhamos o primeiro e ganhamos o segundo. O terceiro jogo, perdemos de verdade em 32. E foi um jogo importante, porque... Por ter ganhado dois jogos tranquilo, acho que a equipe subiu no salto. E eu estava... Esse saldo estava muito corrido porque eu estava fazendo vários papéis. Além de cuidar da minha equipe, nós estávamos fazendo a nossa própria alimentação numa sede lá. Nós alugamos um espaço lá, então eu tinha que cuidar disso também. Tinha que cuidar de minhas duas categorias junto com o auxiliar do Sr. César, que estava me auxiliando. Eu estava sobrecarregado e eu deixei passar isso. Quando nós tomamos no terceiro jogo e perdemos, 3 a 2, não sei se foi difícil... Não, eles fizeram, nós empatamos, viramos, eles viraram. E perdemos. foi a hora que ali mesmo eu já dei os porra. Até você falou, putz, você deu uma... Peguei você dando os porra nos guris. E foi aquele jogo que foi a virada de chave, que foi muito importante para eles acordarem que, tipo assim, a equipe veio com uma mentalidade, mas não pode deixar que você subiu o ego ou subiu o salto. Então, perder aquele jogo foi muito importante naquele momento porque ali podia perder, ali podia perder, depois não podia. Quarto jogo, dependia só da gente entrar e ganhar para fazer o nosso resultado, de classificar sem depender de nenhum resultado. Conseguimos isso e foi para sorteio. Foi para sorteio. Aí teve sorteio lá, a gente tinha ido com uma outra delegação, minha equipe, a de Ladário e a seleção de Corumbá, que é de um amigo nosso, Dodô. e tinha uma rincha porque o nome da equipe dele era a seleção de Corumbá, mas tinha bastante atleta de fora. Então, tipo assim, pela lógica, a seleção de Corumbá seria nossa porque só tinha atleta da cidade contando com um goleiro de fora, que é do... ou o Igor de Bodoquena, do nosso professor Alex. E... então, nossa, era para ser seleção. Então, tipo assim, os joguinhos ficaram com uma guarda e foi a pedido do prefeito colocar esse nome para o time dele lá. O prefeito até ajudou eles lá, mas não vem ao caso. Então, tipo assim, quando saiu o sorteio e Vieira falou assim, se vão pegar a seleção de Corumbá, eu falei, Vieira, é isso que eu queria. Valeu. E quando eu falei para os joguinhos, os joguinhos com um horário, porque os joguinhos estavam com seus olhos querendo pegar a seleção. Então, tipo assim, perder o terceiro jogo na fase de grupos, recuperar, e logo em seguida, o primeiro jogo do mata-mata for ter sido a seleção de Corumbá, eu acho que deu mais ânimo para eles brigarem até o final. Então, fomos para... Esse foi o único jogo que eu não dei para eleição nenhuma. Reunir eles lá fora do ginásio e um já estava motivando o outro, um já estava falando, os líderes dentro da equipe já estavam falando, já estavam já se motivando porque eles queriam provar quem era a verdadeira seleção de Corumbá. Porque aqui na nossa região, rádio falava deles, jornal falava deles, tudo falava deles. Nós era o patinho feio. Nem lembrava da gente. E isso chegou no ouvido dos guris. Então, os guris estavam conseguindo os olhos para o quadro e mostrar com o futebol quem é a melhor equipe. E graças a Deus, vencemos, vencemos de 2 a 1, se não me falha a memória, e veio a semifinal. A semifinal foi o time que nós perdemos na fase de grupo. E ali, sim, foi um trabalho de conversa, de preparo, e foi um jogão. 3 a 1, fizemos 2 a 1, 2 a 1, eu esqueço da equipe do professor A, foi 2 a 1, eles entraram com o goleiro linha na metade do segundo tempo, tomamos um gol besta, remexei a equipe, 3 a 2, finalzinho do jogo, eles entraram com o goleiro linha e empataram o jogo. E foi para os pênaltis na semifinal. Bela Vista, né? É, isso, Bela Vista, Bela Vista. E para os pênaltis, aí, as no coração, né? Tem gente que fala, pênalti é letaria, para mim não, pênalti é muita cabeça, muita cabeça, e foi ali trabalhar o psicológico o máximo possível de cada um, o batedor ali, de cada um atleta. Chamei os guris e conversei com eles. E foram para bater de pênalti. O Igor, que eu falei lá de gol da quena, eu trouxe ele para jogar no meu sub-16, porque eu tinha levado um goleiro 0-6, e nem era o ano, porque o ano era 4-5. Eu levei um 0-6 para agarrar no sub-16. Aí, como o professor ofereceu, ele falou assim, eu vou levar ele de segurança para ver das dúvidas. E o Igor já tinha pegado um pênalti no jogo no sub-16. Aí, eu pensei por mim mesmo, porque o meu goleiro do sub-18, o Marcos, foi o melhor do torneio. Mas eu falei assim, pô, o Igor, eu vi o Igor se posicionar. Eu fui goleiro, eu sou goleiro. Então, tipo assim, eu conheço, talvez eu vou com o Igor. Chamei o Marcos, não, vou com o Igor. Chamei o Igor, conversei, orientei, falei, é sua, essa que é a discussão que você vai trazer. E começar a batida de pênalti. se não me engano, o Igor pegou dois ou três, e na batida normal, na batida normal, quem errou o nosso foi no, quando nós disputamos em 2019, o Interestadual em Rio Verde, que nós ficamos em terceiro lugar, o mesmo guri bateu um pênalti, que estava no estado perdendo de 1 a 0. Se ele faz, nós podíamos ter revivido no Interestadual. Aí ele foi bater no Interestadual e ele errou de novo. Ele fala, não bato mais pênalti em Rio Verde, ele até brinca, Rio Verde não bate mais pênalti. E ele errou. E continuou as batidas, o Igor pegou, e era só a gente fazer. Eu tinha levado três goleiros. E o terceiro goleiro virou pra mim e falou assim, deixa eu bater. Ele é goleiro de campo, vai descer um cacete, vai descer o dedo. Vai bater forte. E foi isso. Só que ele mirou no meio. O goleiro pegou e continuou a batida. Então, tipo assim, aquela agonia, aquele susto. E o Igor pegou mais uma. Foi quando o Jonathan entrou e fez e classificou a gente pra final. E... Foi alegria, foi... Falhamos no jogo, deixamos empatar, tomamos gol de goleirinha, mas ali era esquecer e festejar a classificação pra final naquele momento. E descansar. Porque a final ia ser logo em seguida. ia ter a final do Sub-16 e depois ia vir a nossa final já. Então, era ali no ginásio tirar meião, tênis, descansar ali mesmo. A final do Sub-16 também foi pro pênalti, então nós ganhamos um tempinho a massa pra descansar. E chegamos na final com o São Francisco, o time do professor Renan. Amigo nosso aí, estamos com parcerias aí. E ainda brinquei com ele, porque eu tava conversando com ele no estadual, né? Falei assim, ô, nós temos que trazer esse título pra região do Pantanal. Um de nós tem que trazer esse título pra região do Pantanal. Chegando na final, os dois times da região do Pantanal. Uma brincadeira nossa já tava concretizada, o título vem pra região do Pantanal. E foi jogão. Foi um jogo bom, foi um jogo correria. Duas equipes estavam cansadas. Eu digo que a minha estava um pouquinho mais cansada, porque ele jogou antes de nós, depois nós jogamos, porque eles tem um tempo mais descansar. Mas foi jogo, as duas equipes deram o máximo de si. Correu, e graças a Deus conseguimos sair com a vitória e sair campeão do estadual. Campeão estadual no Sub-18. Então, tipo assim, eu falo que não foi um trabalho do dia pra noite. Foram, desde 2017, construindo algo com projeto social. Do projeto social, eu tive que separar, tipo assim, o projeto social se chama Másco Futsal. Por eu começar a participar de competições e o projeto era só um intuito de ensinar, alguns pais cobravam o meu filho de participar. Então eu falei assim, não, vou separar. Aí eu montei o Spark Futsal, só pra focar isso, só competição. E deixei o projeto Másco Futsal só pra ensinar. então, tipo assim, teve essa separação, eu tive paz, pude trabalhar e o Spark Futsal, sim, começou em 2020, mas já dando uma continuidade no trabalho do Másco Futsal, começou em 2017. Graças a Deus conseguimos trazer a caneca pra cá, deram banho, deram gelada lá, ainda tive que dar entrevista lá, todo gelado. E foi só alegria, foi só festa, poder festejar lá um título que nós queríamos muito, acreditávamos muito. Então, só gratidão pra quem nos ajudou, pra toda a equipe, pra todos os pais que acreditaram no projeto, pra quem esteve do nosso lado aí. E 2021, continuidade do projeto, parcerias aí com esse grupo, como é que está sendo o planejamento? Então, né, 2021, uma boa pergunta, pra mim, eu vejo que 2021 está um pouquinho mais difícil do que 2020, pelas variantes da pandemia, vacina que tem, vacina que não tem, pra mim está um pouquinho difícil. Agora, no primeiro semestre não vai ter nada, mas nós estamos planejando e estamos trabalhando. E em 2019 já nasceu em meu coração a vontade de fazer alguma coisa desse nosso lado do Pantanal. Nas nossas conversas que eu tinha com o professor Renan, passei isso pra ele, ele falou assim, não, vamos amadurecer, concordo, abraço. Aí, pelo Igor, conheci o irmão dele e o professor Alisson, e passei pra ele de Bodoquena, Renan de Miranda, Alisson de Bodoquena, passei isso pra ele, e em 2021 nós viemos com, nós fomos com uns projetozinhos aí, né, nós montamos um grupo, nós três, montamos um trio, trio Parada Dura, Ari, Futsal em Ação, o Ari é a Ação de Alisson, o Renan e o Igor, Ari Futsal em Ação, onde nós estaremos ali trabalhando em função do futsal da nossa região, da região do Pantanal. Quando eu era atleta, eu tinha bastante pessoas que movimentavam essa área, e de um tempo pra cá, eu vi que isso foi se perdendo, e aqui na nossa região foi se parando. As atividades focadas pra região do Pantanal, que é aqui da Uana, Anastácio, Miranda, Corumbá, Baladário, essa região leste aqui pra cá descendo, Bonito, Bodoquena e Redondeza. Então, apresentei o projeto pra eles, eles gostaram, concordaram, e nasceu assim o Ari Futsal em Ação, onde nós íamos trabalhar em prol do futsal do nosso lado aqui, da nossa região. Eu vejo que em Cabo Grande tem muito trabalho, tem muitos projetos que estão de parabéns, dourados, lá em Rio Verde do Senhor João. Então, tipo assim, o porquê não aqui na região do Pantanal não fazermos? Então, montamos essa parceria e assim nasceu a Taça Pantanal, a Taça Pantanal Futsal MS, onde nós vamos estar trabalhando com as faixas etárias que será no estadual. Então, acaba até sendo um preparo pro estadual já. E assim nasceu a Taça Pantanal, onde vai ter três sedes, Corumbá, uma sede, Bodoquena e aqui da Uana, outra sede. assim, classificando duas melhores equipes de cada categoria pra Miranda, pra nós fazer em Miranda a final, a fase final. Então, tipo assim, além de nós já se preparar pro estadual, a minha equipe, pra algumas competições locais que eu espero que aconteça esse ano, bolamos essa Taça Brasil, essa parceria, esse projeto novo, pra que venha marcar a nossa região aqui e não pare só nisso. Temos muitas ideias, muita coisa, enquanto Deus nos permitiu, vamos estar trabalhando em prol da nossa região. E com a chegada de vacinas no ano de 2022, já com os protocolos de biossegurança, até os decretos mais frouxos, nós vamos estar aumentando o nível de categorias para participar, desde base de 8, 10, 12, até feminino, de base, adulto, time adulto, então, tipo assim, houve bastante procura nessa edição da Taça São Pantanal de outras categorias, mas por respeito ao momento que a gente vive, por respeito a decretos municipais e estaduais e pelo nosso modelo de biossegurança que nós vamos seguir, o nosso protocolo de biossegurança que nós vamos seguir, nós vamos fazer três categorias, talvez o mínimo de equipe seriam quatro por categorias e fazer algo bem bem legalzinho, simples, mas bem caprichado, troféu e medalha padronizada, para 2022, se estiver tudo ok, tudo legal, englobar e trazer as demais categorias e o feminino, veterano, e assim sabe o que podemos mais aumentar nessa nossa parceria e na criação da Taça Brasil. Tá, então, chegando aqui já ao final, queria os seus agradecimentos aí então vamos lá, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouquinho de nós aqui, agradecer, já agradecer publicamente agora aos atletas, aos atletas, aos pais, às famílias que acreditaram no projeto, que abraçou, que vixou a camisa e que veio com a gente nessa trajetória aí, agradecer aos poucos, mas que teve ali com a gente nossos patrocinadores que nos ajudou ali no que foi possível e foi, posso falar o nome, né? Pode. Foi a Copa do Açaí, a dona do sabor do lanche, eita, olha o pecado, que foi a Arena Society, nosso parceiro que nos ajudou também até no momento de treinamento quando estava proibido. Posso falar pra você, o professor Sabiá que disponibilizou todo o uniforme, professor, professor, ou agora sem a colinha aqui, se eu esquecer alguém já me desculpe já, o professor Everson que foi com a gente, a equipe dele, ele foi de vão, mas ele teve enojado com a gente lá, teve dando todo o suporte, todo o apoio do professor Everson, o Alisson e o Renan agora que vamos estar juntos nessa nova caminhada, então só tenho a agradecer e principalmente a minha família e a Deus que nos sustentou e vem nos sustentando a cada momento, a cada dificuldade, a cada batalha, sou muito grato a todos que deu essa força e esteve conosco, então muito obrigado novamente, Hélio, pela sua oportunidade de estar falando aí e de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Obrigado, Igor, e essa foi mais uma edição do Resenha Bola Rolou, aí durante a temporada vamos ver o que vai acontecer no nosso futsal, né, e em breve aí o Igor já possa estar na beira de quadro aí comentando sua jovem equipe. Obrigado, Igor, e até... E aí 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 E aí